Doutora, o que é o apinhamento dentário? O que causa esses dentes tortos aqui na frente? Porque eu já usei aparelho, eu tirei o siso, eu não sei o que acontece e os meus dentes eram certinhos e com o tempo foi entortando aqui na frente. Como que a gente faz para evitar isso? Olá, para quem não me conhece é novo aqui. Meu nome é Daniela Salles, eu sou dentista e sócia da clínica Lery aqui em Brasília e hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre esses dentes tortos aqui na frente que a gente chama de apinhamento dentário. Gente, apinhamento dentário é o nome que a gente dá para esses dentes que ficam tortos aqui, tá? Na frente normalmente. Então a gente fala de, às vezes, dente encavalado, dente torto, tá? Então apinhamento dentário é só um nome bonito que a gente deu para essa situação desses dentes tortos aqui na frente, tá? É muito comum acontecer isso nos dentes de baixo, mas pode acontecer nos dentes de cima também, tá? Quais são as causas? Normalmente a mais comum das causas é a falta de espaço. Então é uma discrepância do tamanho que a gente tem do osso onde ficam os dentes com o tamanho dos dentes. Então, grosseiramente falando, seu osso cresceu menos do que deveria para comportar o tamanho dos dentes. E aí eles tiveram que nascer, não tinha espaço e foi ficando meio um de lado, outro um pouquinho mais de lado, para caber todo mundo ali. Então, grosseiramente falando é isso, tá? Essa é a causa mais comum, então. A falta de espaço pela discrepância do tamanho da arcada dentária, que é o osso onde estão os dentes, e o tamanho dos dentes somados, né? Até o final. Então, essa é a principal das causas. E quando isso acontece, geralmente já acontece quando a pessoa é jovem. Então, trocou os dentes de leite pelos permanentes, eles já começam a nascer tortinhos porque não tem espaço. Pode acontecer também quando o paciente, a criança perdeu um dente de leite ou por uma queda, ou porque teve uma cara e teve que tirar, antes do tempo. Então, a gente tem, às vezes, o tempo certinho, cai o dente de leite, nasce o permanente. Cai o dente de leite, nasce o permanente. Se você perdeu o dente de leite antes do tempo que deveria, acaba que aquilo desorganiza um pouco o espaço e aí perde um pouco desse espaço até que o dente permanente consiga nascer, tá? Então, às vezes, a gente até, os pediatras pedem para os pacientes, usaram o que a gente chama de mantenedor de espaço, como se fosse uma prótesezinha ali, que é um dentinho para manter aquele espaço aberto para o outro conseguir nascer o permanente, tá? Outra causa também é o crescimento tardio da mandíbula. Então, a gente tem o encaixe dos dentes de cima com os dentes de baixo. E, às vezes, acaba que a mandíbula cresceu mais ou cresceu menos ou demorou para crescer, comparado à maxila, que é o osso de cima. E daí, com esse encaixe dos dentes, isso foi entortando enquanto ia crescendo e formou essa confusão toda dos dentes tortos ali, tá? Então, essas são as principais causas. Ah, doutora, e o siso, tá? Gente, essa é uma história muito controversa. Tem dentista que acredita que os sisos empurrem os outros dentes, vão lá, quando não tem espaço para nascer, eles vão empurrando todo mundo e é entorta aqui na frente e tem gente que acredita que não, tá? Eu sou dos dentistas que acreditam que isso não acontece, tá? Por quê? Pelos estudos recentes que a gente tem, tem vários artigos recentes falando sobre isso, tá? Que pacientes que não tinham um siso, por exemplo, criaram esse apinhamento, tinham os dentes tortos aqui na frente, ué, mas não tinha o siso para empurrar, então a culpa não era dele, tá? Então, normalmente, não é uma causa única, são vários fatores que podem causar esse apinhamento dentário, tá? Então, coitadinho do siso, normalmente, a culpa não é dele, tá? E um dente, ele não encosta no outro, sempre tem um espaço entre um dente outro, onde tem fibras, que a gente chama de ligamento periodontal e tudo, então ele não sai empurrando todo mundo, tá? Então, isso não acontece, tá legal? Então, o siso não vai causar, eu acredito, tá? Esse apinhamento dentário. Tem muito dentista que fala assim, ah, você precisa tirar o siso depois que tirou o aparelho, porque senão você ficar com o siso vai entortar os dentes todos de novo, tá? Gente, isso não acontece. Eu, por exemplo, vou dar pra vocês a minha situação, tá? Eu usei o aparelho, tirei os sisos antes de colocar o aparelho, tirei os sisos com os meus 14 anos de idade e depois usei o aparelho. Tirei o aparelho e entortou depois um pouquinho mesmo assim, tá? Então, mesmo sem o siso. E o que que pode causar esse apinhamento dentário tardio, que a gente fala, quando a pessoa já tá adulta, tá? Na fase adulta, os dentes já nasceram, às vezes nasceram bem retinhos, na posição legal e com o tempo foi entortando ali, mesmo sem o siso, tá? E se tinha o siso, coitadinho, também a culpa não foi dele. Então, o que que acontece? Isso acontece por um desequilíbrio mecânico, tá? Então, tem coisas, tem forças que atuam na nossa oclusão o tempo todo. A nossa mordida é uma coisa dinâmica, tá? Então, tem gente que mastiga mais de um lado, tem gente que mastiga mais do outro, tem gente que tem um volume de língua maior, tem outros que tem um volume de língua menor, uma força muscular labial maior do que outros. Então, isso tudo é uma coisa dinâmica. Isso se movimenta, isso se altera diariamente. dependendo do jeito que a gente fala, do tipo de alimento que a gente come, como a gente mastiga, da força muscular entre lábio e língua, do tamanho da língua, enfim. Se eu tiver algum desequilíbrio desses fatores, por exemplo, pacientes que rangem os dentes ou que apertam os dentes, então estão provocando toda vez ali uma movimentação entre um dente e outro, e isso pode provocar, sim, por exemplo, um apinhamento dentário tardio. Ou pacientes que têm alguma mania na fala de colocar a língua entre os dentes, você está sempre projetando a língua ali, essa língua acaba empurrando os dentes para frente. Ou quem tem mania de ficar comendo o cantinho da boca, tá? Por exemplo. Então, você está fazendo essa pressão do lábio para dentro, você pode empurrar os seus dentes para dentro. Então, são desequilíbrios entre as forças musculares e forças mecânicas que a gente tem na boca, que vão ocasionar esse apinhamento tardio, tá? E são vários fatores que podem causar, não é um nem dois. É difícil pegar e falar assim, ah, foi isso que causou, tá? Pode ser várias coisas relacionadas, uma mistura de fatores também, tá? Como que a gente trata o apinhamento dentário? O apinhamento é tratado hoje com o aparelho ortodôntico. Então, os especialistas em ortodontia, né? Os ortodontistas são os dentistas que são especializados em tratamento de dentes tortos, em colocar aparelho para alinhar ali o sorriso, tá? Eles vão colocar um aparelho que pode ser tanto fixo quanto móvel. Então, pode ser aqueles braquetezinhos colados no dente, que hoje em dia a gente tem tanto estético, né? Que é da cor do dente quanto metálico. E pode ser aqueles aparelhos móveis que hoje em dia tem se usado bastante, que o pessoal chama de aparelho invisível. Que são moldeirinhas que a gente vai encaixando ali e essas moldeirinhas vão alterando a posição dos dentes, tá? Então, este é o tratamento. E o tratamento não é só estético, tá? O apinhamento dentário, o que ele pode causar? Quando os dentes estão tortos ali, é mais difícil de limpar. Você não consegue limpar como se estivesse tudo alinhadinho. Tem umas entradas que é mais difícil da escova chegar, que é mais fácil de acumular alimento ali. Então, alinhar esses dentes é muito importante para evitar que tenha cárie, acúmulo de tártaro, gengivite, porque a gendiva acaba inflamando porque fica ali acumulando esses estes de alimento que você não consegue limpar. Então, a doença periodontal com perda óssea, porque é o mau posicionamento dos dentes, acaba também não deixando com que as forças ali da oclusão, da mastigação, seja distribuída de forma correta. Então, isso acaba podendo piorar um pouco a força em cada dente. Ah, tá forçando muito esse dente aqui e acaba tendo uma perda óssea, tá? Então, o alinhamento desses dentes não é só estético. Altera a estética? Claro, altera a estética e melhora muito, tá? Tem muitos casos de pacientes que têm apinhamento dentário que não sorri com vergonha. Então, isso vai melhorar a estética, vai melhorar a autoestima da pessoa, mas também vai melhorar a saúde, a limpeza e todo o restante que eu falei. Então, é importante sim tratar o apinhamento dentário, tá? Não só por estética, tá bom? Gente, isso que eu tinha pra falar, eu gravei esse vídeo a pedido de um seguidor aqui do canal. Espero ter respondido as dúvidas de vocês. Se ficou mais alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que vai ser um prazer responder. Se vocês quiserem conhecer a clínica, tá? A Clínica Lery, minha clínica que fica aqui em Brasília, a gente não tem sede em nenhuma outra cidade, tá bom? Entra no site, é www.clinicalery.com.br, tá? Se você quiser vir aqui, vai ser um prazer te atender, tá bom? Segue também minhas redes sociais no Facebook e no Instagram, vou deixar na descrição aqui do vídeo, tá bom? Curte, compartilhe o vídeo e segue o canal. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!